Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos ao B de Barbari. A gente tá na última parte da leitura desse livro maravilhoso, que é o Leopardo. Da parte 6 pra parte 7, a gente tem um pulo aí de 20 anos e 8 meses, mais ou menos. O nome dessa parte já é a morte do príncipe, então a gente já sabe o que tá por vir desde o começo. No comecinho da parte, algumas informações são ali jogadas pra gente e o modo que a gente tem que ir captando o que tá acontecendo. Então o filho Paolo, do Dom Fabrício, morreu. Assim como a Maria Estela, que morreu e a gente sabe nesse caso que foi de diabetes. O filho Giovanni, aquele que tinha fugido pra trabalhar nas fábricas da Inglaterra, agora ele é comerciante de diamantes, mas ele continua na Inglaterra. E a gente também descobre que o Tancrede é deputado. Nesse meio tempo, o Dom Fabrício tá tendo problemas de saúde, então ele tá indo bastante pra cidade, pra se consultar com médicos e tudo mais, até que um dia ele desmaia. E aí o Tancrede, que tá acompanhando ele, diz que é melhor que ele vá pra um hotel do que pra casa, porque a viagem vai ser muito longa. Em meio a esses problemas de saúde, o Dom Fabrício começa a pensar sobre como ele é o último do Salina. E ele fala muito disso no sentido de tradição. A infância dele foi muito diferente da dos outros meninos que eram da sua idade. Ele diz que o próprio neto dele não terá mais essa condição, que ele estuda numa escola como todos os outros. E naquela época a gente sabe que a pobreza costumava estudar em casa, até professores particulares e tudo mais. Então a gente diz que a criação do neto dele já não vai ser igual a dele, então ele será o último príncipe de Salina. Como era a tradição entre os nobres, a Conceita então chama um padre pra que o pai dela se confesse antes de morrer. Apesar de concordar com tudo isso, porque ele sabe que é uma... Ele sabe que confessar antes da morte é um privilégio da nobreza, ele se confessa meio sem vontade. Afinal de contas, se você tá morrendo, talvez você não sempre tenha vontade de se confessar se você não for um religioso ardente, sabe? Talvez na hora de se confessar você perceba que não tem sentido, que já passou, sabe? Que algumas coisas não tem porquê. Nesse meio tempo em que o Dom Fabrício tá então ali deitado na cama do hotel, se confessou e tudo mais, ele começa a ter lembranças da vida dele, ele começa a lembrar passagens que a gente passou com ele nesse livro aqui. E é bem interessante porque ele se recorda de uma bela mulher vestida de marrom que ele viu na cidade. E ele comenta dela, né? A gente sabe que o Dom Fabrício, ele era, né, um Dom Juan, mas essa é a primeira marcação de alguém que ele fala, ah, eu vi uma bela mulher e tudo mais. Nem mesmo aquela mulher com quem entrar e a esposa dele, ele se demora falando muito da beleza dela. E aí estão Dom Fabrício, Tancredi e o Neto conversando de mãos dadas e de repente o Dom Fabrício tem uma síncope, ele tem um lapso assim, ele perde um período de tempo, quando ele acorda de novo, toda a família ao redor dele, né, preocupada que alguma coisa aconteceu, e aí abre a porta e essa mulher vestida de marrom tá lá. E ela entra no meio dos familiares, se aproxima do Dom Fabrício. Essa mulher nada mais é do que a morte. Várias vezes no livro a gente ouviu alguém falando que você estava cortejando com a morte, você estava fazendo o seu telar com a morte. E agora o Dom Fabrício cortejou a sua morte bela e a morte vem contra ele. E aí a gente tem a morte do Dom Fabrício. Passa-se muito mais tempo então, 26 anos e 10 meses, e a gente vai encontrar as três irmãs Salina na capela que foi construída após a morte de Dom Fabrício. É aqui que eu falei pra vocês que tinha um erro na paginação do índice analítico, tá dizendo lá que é a página 260, mas na verdade é a página 253 em que fica o primeiro título. Quando a gente encontra então as filhas Dom Fabrício, o que acontece? Elas criaram essa capela e a igreja tá passando nas capelas que existem pela cidade, pra verificar se as relíquias que estão lá são verdadeiras, pra verificar se cultos que estão sendo feitos lá são reais, se os quadros são sacros mesmo. A gente acompanha então o Monsenhor Vigário chegando pra dar uma olhadinha nessa capela construída pelas salinas. Então o que acontece? As irmãs ali, a Conceita, a Carolina e tal, elas têm por volta de 70 anos nessa parte, e elas contam que elas conheciam uma mulher chamada Rosa, que vendia então as relíquias pra ela, que essa mulher falava sempre que tinha trazido de algum lar que tava abandonado, que tinha trazido de alguma igreja que não tinha condições de cuidar dessas relíquias, e vendia pras irmãs. No total eram 74 relíquias que elas dispunham, e um quadro que elas diziam ser da Nossa Senhora da Carta, alguma coisa assim, que era uma Nossa Senhora que já tinha feito milagre. Então depois de ver toda essa capela, o Monsenhor Vigário se retira junto com o capelão responsável ali pela capela. E ele comenta que teria sido um pecado ter feito ali, né, sermões religiosas diante daquele quadro, que aquele quadro era pecaminoso, que aquela mulher não era uma santa, ela era uma mulher que marcou um encontro com o namorado e tava à espera, então que era um quadro herético. A resposta do capelão é que ele sabia disso, mas que é muito difícil de discutir com a Senhorita Catarina, e um Monsenhor Vigário de Zentendo, eu entendo. Aí a gente tem então uma cena em que a Conceta tá no quarto dela, a gente descobre então que a Conceta nunca se casou, e aí ela tá olhando pra um conjunto de malas, onde foi feito 50 anos atrás um enxoval de casamento dela, que nunca foi usado. E ao lado tem o cachorro bem de có, ele tá então empalado, e pelo que ela fala, a gente sabe que ele foi empalado pelo Fabrício, então o cachorrinho morreu antes do Fabrício, até porque nenhum cachorro vive muito mais do que 20 anos, né. E aí ela olha e ela começa a se relembrar das pessoas do passado dela, e ela diz que todas as lembranças ali pra ela são tristes, que o Bendico é a única lembrança feliz, e que todas as empregadas ficam tentando convencer ela a jogar fora e tudo mais, mas que aquele cachorro lembra o Dom Fabrício pra ela. Agora os enxovais acabam lembrando o Tancrede, e todas as outras pessoas que talvez ela tenha tido um início de um rossinamento ali, mas não deu certo, tanto por parte dela quanto por parte do outro, porque esse trecho deixa bem claro que a Conceta mesmo recusou os pretendentes. É nessa parte também que a gente percebe que a Conceta tá bem ciente da preocupação do Monsenhor, e que ela sabe que algumas relíquias, ou muitas relíquias, vão ser retiradas dali, mas ela realmente não se importa, não pessoalmente, sabe. Ela não tem uma importância para ela com o Ceta. A importância daquilo pra ela é a importância de que se manche o nome do Salina, se tiverem muitas relíquias ali que forem falsas e tudo mais, e elas serem acusadas de alguma coisa, ou a própria capela cair em descrédito. Depois disso, a Conceta acaba recebendo uma visita da Angélica, que diz que tá trazendo um amigo de armas do Tancrede, que também é senador, e que chama Tassolini. A gente descobre então nessa parte que há três anos o Tancrede morreu, e que daqui a três anos a Angélica morrerá também, de uma doença que vai reduzir ela a quase nada, a um estado de larva, é o que diz o livro. A Angélica então comenta que ela foi convidada para um evento de honra do cinquentenário do Mil, né, que é o cinquentenário do dia em que os mil soldados garibaldianos desembarcaram ali. Ela foi uma Conceta de honra, ela entrega então um convite também pra Conceta, e ela explica que essa visita, esse Tassolini, ele sempre quis conhecer a Conceta, por causa do que o Tancrede comentava com ele. Esse senador Tassoni, então, ele acaba contando pra Conceta, é que no dia em que tanto ela quanto o Tancrede conheceram a Angélica, o Tancrede contou uma história à mesa, que a Conceta ficou muito brava, e que essa história era mentira, mas que a Conceta acreditou e ficou muito brava com ele. E foi esse o motivo, inclusive, de ela ter expulsado ele no dia seguinte da igreja onde eles estavam visitando. Com essa história revelada, então, a Conceta para pra refletir, e ela acaba percebendo que ela exagerou naquela situação, que não era necessário aquilo. E ela começa a refletir, então, sobre toda a vida, e ela percebe que ela foi a maior causadora de males pra ela, que talvez o humor dela, ou o jeito com que ela lidasse com essas coisas, tivesse causado essas infelicidades todas com que ela tem que viver agora. O senador, então, percebe isso, e ele se retira com a Angélica comentando, né, mas será que eu disse alguma coisa? A Conceta ficou meio fechada, ela tava tão alegre no começo, e aí a Angélica diz, pobrezinha, né, ela sempre foi apaixonada por Tancrede, e ele nunca deu bola pra ela. E até onde a Angélica sabe, não deu mesmo, porque desde que a Angélica chegou, o Tancrede só teve olhos pra ela. Então, o que acontece? O livro até descreve como a última pá de terra em cima do tumulo, né, porque aí a Conceta leva, então, um tapa na cara da realidade, né, e ela começa a refletir sobre tudo isso, sobre toda a vida dela. O Monsenhor Vigário, então, volta pra capela, com o cardeal da cidade. Ele deixa ali, então, o secretário pra olhar as relíquias, e ele já manda substituir o quadro na hora, o quadro que tá lá. E aí, esse secretário que fica até depois, ele diz que das 74 relíquias, só 5 são verdadeiras, ele acaba, né, destruindo elas no processo de verificar a autenticidade de cada uma, ele mantém ali os quadros e tudo mais, mas ele destrói as relíquias. Carolina fica muito brava, mas a Conceta já, muito menos agora, que ela tá ligando pra as relíquias, né. E aí, por fim, com todo esse sentimento de frustração, a Conceta acaba indo pro quarto e mandando que a empregada jogue fora o corpo do cão bem de có, porque agora, pra ela, nesse período de menos de algumas horas, o cão já também não traz lembranças boas, ela se sente completamente mal com aquilo, e ela diz que enquanto a empregada levava o cachorro, ela sentia, então, uma reprovação nos olhos dele. Eu acho muito que essa reprovação é uma reprovação do próprio Dom Fabrício. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura compartilhada. Essa última partezinha não foi das mais legais. Pra mim, o livro poderia ter acabado lá na parte 5 e 6, mas a gente vai falar sobre isso na semana que vem, no dia 9, tem resenha do livro aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui pra ajudar no canal. Se você quer continuar vendo os conteúdos daqui, se inscreve clicando na bolinha que vai aparecer aqui com o meu rosto. E eu vou deixar uns conteúdinhos extras pra vocês darem uma olhadinha. Beijo, gente. Até a próxima. E aí E aí